Olá meus amiguinhos, o que você está falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponjado E hoje meus amiguinhos, estamos aqui de volta nessa série de pontos, mas vocês somos Guarda Fire 2 Hoje o modo história dos zumbis e meus amiguinhos, eu acredito que esse seja o último vídeo aqui do canal de modo história dos zumbis, ok? Não é mesmo o soldado zumbi? Isso aí meus amiguinhos, olha só o soldado zumbi que foi um dos primeiros dos zumbis que a gente usou Lá no Plotis vs. Zombies Guarda Fire 1, então eu achei melhor a gente usar ele para finalizar o jogo, ok? Então vamos falar aqui com o RoboZ, bem-vindo de volta zumbi Operações especiais, leva a unidade de memória do RoboZ para umas férias e ajude-o a relaxar, ok? 10 mil de moedas, não aguento mais receber missões triviais e ficar cercado de zumbis Meus miolos digitais vão falhar se não forem carregados, preciso tirar férias da minha infância como disquete Eu adorava ir no parque temático de viagem de tempo, eu transferi meus miolos digitais para esta câmera Você leva o X para o parque temático, miolos, claro Ok, cadê o robô? Parque de viagem de tempo, eu me sinto em casa, tá? Já vi que é a hora disso aqui Escolha o destino da viagem Como assim? Ai, eu posso evocar aqui, posso evocar lá Eu vou evocar aqui mesmo Vou botar o zumbi do core de novo Vamos colocar o que nos dá a vida Que é o cientista E no outro vídeo nós usamos o All Star Vamos usar Key aqui Bom, o All Star é bom, mas eu vou botar o Supremiolos porque ele é ótimo Ok, e aí Seus inimigos vão ficar fortes, não consegui ler Tá, eu posso entrar aqui? É isso? Tem mais um evocar ali Ah, tá, entendi Nossa, vai ter dois pontos de defesa e hordas Era aí mesmo que eu queria ir Tá, e aí? Capaz que não vai começar a horda, né? Então, como eu acredito que este seja o último Vamos colocar aqui Sei lá, nem estou vendo Vou botar este aqui que tem quatro Vamos colocar aqui Este aqui que é o Electro Tem mais um local aqui para colocar Vou botar o Skull de Atira Tem mais algum lugar, tem mais ali Vamos colocar aqui mais um Entrando em modo de relaxamento Horda de missão Ok, vou botar este aqui agora Pelo que eu vi que ele não vai dar vida Botei no lugar errado Mas tá, beleza Nossa, que saudade de alguém que atira Ok, já jogamos o nosso Spray baroto ali Que tira a vida deles Tá, o doutor tá lá O cientista tá lá E já foi a primeira horda E o zumbinho já tá com o robô dele Ok Vamos ver quantas hordas terão aqui Vou botar mais um de vida aqui Eu acho que agora vai vir por aqui, hein? Não, tá vindo por Por lá mesmo Tá, pula onde? Ali, ó Nossa, já vem umas dispara Ervilha louca Já vem com... Não, sai pra lá Sai pra lá Mas você tá achando que eu sou o bobinho Da zoeira Aqui comigo não tem vez Posso deixar o zumbinho sozinho aqui Coitado zumbinho De onde mais tá vindo os feiosos? Onde, 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 onde? Descendo onde tá vindo Eu tô atirando Eu tô atirando sem ver Aqui, 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 ó Faleceu Não vem jogar tua bomba Que eu fujo da tua bomba E vamos para o level 4 Meus amiguinhos Horda concluída Tá, por enquanto tá de boa, hein? Ai, vida de cova Horda 3 Meus amiguinhos Se vocês estão gostando do vídeo Já vai deixando aquele gostei Você pode tirar fotos para mim Pode deixar que eu tiro altas selfies É nóis Tá, eu tenho que ir lá tirar foto É sério mesmo Nossa, tem que tirar foto Em um monte de local Tá, ok Onde mais? Aqui pra fora Não tem ninguém aqui Então vamos tirar foto aqui E tem mais uma foto Lá pro outro lado Aposto que aqui vai tá cheio Tá, por enquanto não Mas é logo ali em cima Espero que os nossos amigos Estejam lá batalhando Firme e forte Tá, tirei foto E aí, agora Transferência de foto concluída Eu tenho que voltar lá agora Porque o negócio deve tá ficando louco Tá, ok Já tô vendo O que que é isso lá, hein? É, tá ficando louco o negócio lá Então vamos lá Vamos lá Isso, já vou chegando Chegar jogando meu spray Joguei cedo demais Tá, não fui eu que matei Nossa, tem Ali você Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais Onde está vocês, seus feiosos Nós não podemos ficar muito longe daqui, gente E aí, onde está esse Aí, beleza Horda perfeita Ok, e agora Então, meus amiguinhos Como eu estava falando antes Se você está gostando mais ainda Não esqueça de deixar o nosso favorito Se você está chegando agora no canal Não esqueça de deixar aquele Like também, né Novamente E se inscrever no canal também, tá bom? Tá, de onde está vindo? Eu vou dar uma espiada aqui Tá, pelo que eu escutei O zumbinho já está com o especial dele Isso, falece aí Obrigado Tô precisando de vida É isso Obrigado Cientista Amigão Tá, eu vou jogar Um tiro desses aqui Lá Nossa Que que é isso? Isso aí Defende nós E aí, como é que está o zumbinho? Tá de boa, hein Zumbinho Tá, vamos voltar para a nossa torre Falta um Infeliz Onde está você Aqui Você com o seu jarro E beleza Horda concluída Nossa, tem mais uma horda Horda 5 Espero que essa seja a última horda Até do chefão Eu já estou suando aqui Meus amiguinhos Estou debaixo da água Mas está suando Está suando Aquele toco grande está Atrapalhando as férias do Steve Que troco Horda de missão com o chefão Ai, não, por isso que é o troco ranzinza Ele é muito forte Tá, já vamos nos livrando desse aqui Eu já vou ficar aqui na vida Porque assim que aparecer os negócios loucos A gente já Nossa, tem girassol ali também Nossa, aí chegou o troco ranzinza Nossa Calma, 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 calma Calma, calma Tá, vou botar o robô aqui Pode ser esse aqui mesmo Ei Nossa, eu estou com um de vida Gente, estou com um de vida Cadê o negócio que dá vida aqui Dá vida, dá vida, dá vida Derrubaram o cientista Nossa, eu tenho que pular Eu tenho que pular Isso Tá, ok, eu caí Estou sendo revivido pelo zumbi Obrigado zumbi O cone Valeu, é nóis Ok Conseguiu reviver o cientista Isso, ótimo time Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Seu troco ranzinza Feioso Toma, toma, toma Você não apare para o nosso poderzão Falece aí Por favor Falece Falece Vai, 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 vai Aqui, toma esse min Seu aí, caiu Troco ranzinza Seu feioso Estou relaxado agora Valeu Ok De nada, meu amigão O dirigível está vindo Hora de partir Ok Ainda ganhamos um troféu Festival temporal Beleza, meus amigos Estamos aqui de volta Ganhamos 10 mil moedas É isso Vou ajudar muito a gente Na hora de pegarmos Cartinhas novas Compramos cartinhas novas Vamos falar aqui com o robô Z Eu me sinto com energias renovadas Obrigado por me ajudar A encontrar a minha fonte de energia interior Você ganhou a insígnia do Steam Ok Nossa, tem mais insígnias É sério isso? Você deve se apresentar ao próximo zumbi Eu infelizmente preciso me despedir Por enquanto Os zumbinhos Tem aula de natação Meio dia O baú Aqui do meu lado É seu pagamento Pelos serviços prestados Ok Então vamos abrir o baú aqui Nossa, aqui tanto dinheiro E diamantes E ganhamos peixe futurista No chapéu Ok E meus amiguinhos Eu não tenho uma coisa Eu não tenho as outras insígnias Eu acho que eu não peguei Então vamos nos outros lá pegar Bom, meus amiguinhos Na verdade apareceu isso ali Vai para o porão É verdade Eu estou esquecendo que tinha mais coisas com o zumbão Olha só apareceu no começo Então vamos chegar aqui No porão Que é o esconderijo Do laboratório Do doutor zumbão Aí, vamos falar com o zumbão Nossa, vamos falar ao vivo com ele Ah, ele deita aqui Tá aí, qual é? Pode ajudar? Ao ouvir falar de você Muitas medalhas Não nos conhecer ainda Eu, doutor médico Não estudar Mas vi montão de fotos Agora trabalhar para zumbão Quem dizer que eu não ser terrível Ok, tem mais missões para fazer agora E eu pensando que já estava terminando Mas meus amiguinhos Nós continuamos então as missões No próximo vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar aquele gostei Se você gostou Mais aí Não esquece de deixar o nosso favorito E meus amiguinhos Se você não está inscrito no canal Inscreva-se É isso aí Um beijo para todos vocês E fui Tampi